O turismo da patroa, ele só coberti-se, a nossa vez mande-te, e nós promete-te-se. E a rabi-sinus, ele é nava-ri, na voz, ele é, a trinca do mercado. O caros de caros, o caros de caros, que a patricidade nos faz. O caros de caros, o caros de caros, que a patroa é a para-la. E a rabi-sinus, ele é a bagazade, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL